Fala galera, meu nome é Thiago do canal Chakesplay, vou tá fazendo vários vídeos aí, tá vendo aqui atrás? Esse é o Zelda Link's Awakening do Nintendo Switch e nós vamos ter muitas gameplays, vamos ter um bate-papo aí, gamer, porque como a gente é apaixonado por game, quer continuar divulgando, então beleza galera, valeu, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe seu like, beleza? Obrigado, um abraço a todos, valeu!